Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Mais de 30 mil famílias de agricultores de assentamentos e glebas públicas federais do Pará irão receber o título de propriedade rural. A ação faz parte da campanha Abril Verde Amarelo, lançado pelo governo federal e que já contemplou famílias de 91 municípios no estado. É o maior número de títulos concedidos durante a campanha. Para marcar a iniciativa, foi realizado o evento em Paragomina, desta quinta-feira, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, e o prefeito, João Lucídio. Desde 2019, foram emitidos mais de 80 mil documentos entre contatos de concessão, de uso e títulos de domínio no estado. No Brasil, a quantidade chega a 345.205, considerando-se o mesmo período. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, destacou que o título de propriedade rural trará dignidade aos produtores rurais e independência para trabalharem na terra. Ele também citou a força do agro na região. O agro mudou para Gominas, elevou o IDH aqui e mostrou a força do agro, deu dignidade às pessoas. O presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, lembrou que mais de 50 mil documentos foram emitidos no Pará há 10 meses. Agora, são mais de 30 mil para ampliar a regularização de famílias em assentamentos e glebas federais no estado. Ele destacou também que o Instituto inicia hoje, em outros 15 estados, a emissão de mais de 52 mil documentos. Uma prova de respeito por essas pessoas que estão na fila há mais de 30 anos, esperando o seu documento. Uma das contempladas foi dona Olímpia Cardoso, com 100 anos de idade. Ela é a beneficiária mais idosa a receber o título definitivo de propriedade rural. Ela a guardava pelo documento da área de 24,6 hectares, à beira do rio Bujaru, desde 1969, e ressaltou a alegria pela segurança de que a terra ficará para os filhos e netos. Eu não esperava que eu fosse receber com essa idade. Se a gente não tivesse título para trabalhar, a gente não trabalha. As filhas, até o tempo que Deus permitiu, elas ficarem vivas. E é meu neto. O INCRA, ligado ao Mapa, priorizou ainda a disponibilização de recursos a famílias assentadas por meio do crédito e instalação. As linhas de financiamento garantem desde a fixação na área da reforma agrária até a estruturação de empreendimentos nessas comunidades. Os investimentos ultrapassaram R$ 41,8 milhões nos últimos três anos, beneficiando mais de 9 mil famílias. Deste total, aproximadamente R$ 7,7 milhões foram destinados à construção ou reforma de moradias em assentamentos paraenses. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura mais perto de você.